Oi e aí pessoal beleza vamos aqui para estrutura aqui no five m a vamos otimizar o five mei moro que só vão seguir aqui o que eu vou fazer e é simples fácil e básico demais certo vamos lá vamos seguindo ó primeiramente vocês vão vir aqui na setinha aí vai ter o seu negócio da NVIDIA aqui certo da sua placa NVIDIA vocês vão vir em painel de controle da NVIDIA entrando para o canal de controle da NVIDIA para carregar aqui tá abrindo meu abriu certo aí vocês vão vir em deixa eu ver aqui esse primeiro aqui eu gosto de deixar as configurações de imagem avançada em 3D eu gosto de deixar aqui certo aqui gerenciar calma aí deixa eu ver aqui ó isso mesmo você vai vir aqui em gerenciar as configurações em 3D vocês vão vir em configurações do programa aqui vocês vão procurar o five m certo se eles não se ele não tiver aqui velho ó tá vendo meu não tá aqui então vou vir aqui e vou procurar ele e eu vou achar ele aqui ó adicionar se não tiver aqui também certo vocês vão vem aqui procurar e vai até a pasta lá do five m mas tem que você apertar aqui adicionou isso aqui pessoal configurei agora vocês só vão só copiar certo só copia o que tá aqui beleza fechou então vamos lá ó o primeiro desligado segundo aqui fxa ligado o anti que configuração 2x correção do gama ligado o modo melhorar configuração do aplicativo a esse bagulho aqui desligado aqui tá tudo aqui tá ligado mas aqui tá na configuração do da própria placa certo filtragem 16 a filtragem textura treinando fixar ligado ligado alto desempenho aí você coloca a sua plaquinha na gpu você coloca só para dividir aqui o modo gerenciamento de energia preferência por desempenho ao máximo certo aqui você deixa a configuração global mas tá como desligado né e otimização de segmentada ligado a os quadros aqui se deixou quatro é a sua vertical desligado e desligado desligado modo padrão aqui do global basicamente é isso vocês vão apertar aqui em aplicar certo aplicando aqui meu foi aplicado fechou fechou aqui vocês vão ir lá e abrir o 5m certo beleza entrou no jogo aqui pessoal vocês vão copiar a mesma configuração que tá aqui no meu certo ó vou apertar o esc vamos em configuração certo vamos em gráficos aqui em gráficos vocês vão um da enter certo e aqui você vai deixar do jeito que está aqui ó desligado direcção 11 resolução é de vocês entendeu desligado 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 ligado deixar tudo isso aqui os três no baixo normal normal desligado o msa desligado a mais suave sombras normal que o normal normal desligado 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 desliga tudo vai voltar de novo ali vai em gráficos avançados que também mesma coisa configuração da tela desligado 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 e tudo no zero certo então é isso aí pessoal e aí pessoal vou deixar um comando para vocês é na descrição do vídeo certo você vão apertar f8 e esse comando aqui ó eu não gosto de usar no 10 eu gosto de usar mais ou menos um 14 aqui assim mas vocês decidem você pode colocar 10 ele vem 18 vai vm chamando 18 de fábrica entendeu aí eu posso usar o quanto eu quiser então eu eu gostei do 14 então uso 14 entendeu dá enter aí e ele vai mudar o gráfico também ó vou tentar aumentar para vocês dar uma olhada ó colocar 18 que é o que já vem tá vendo que dá uma aumentada não dá para ver nada direito né então aí vocês vem e coloca 14 eu gosto de 14 né mas vocês pode usar 10 também parece estar com o modo gráfico tá vendo é isso aí então muito obrigado pelo vídeo valeu falou e tamo junto e aí e aí e aí o e aí